Boa noite, pessoal. Estamos aqui nós, de novo, outra segunda-feira, com vocês, todos reunidos. Hoje com o nosso presidente, o Carlos, que vai falar para nós sobre a intuição. Hoje nós vamos mergulhar na intuição, né, Carlos? É, hoje vamos dar um banho de intuição nesse pessoal aí. Aprendendo juntos mais um pouco. Então, só antes de começar, a gente vai dar aqui os nossos avisinhos sobre o atendimento fraterno. Então, a gente, a pedido aí, está deixando estático, né? Nós vamos deixar, durante a palestra, a gente vai colocar de vez em quando, porque as pessoas têm alguns que, hoje, é a primeira vez que estão entrando aqui. Outros esquecem qual é o número que tem que ligar. Então, a gente sempre está lembrando aqui nas palestras, nas segundas-feiras, a gente lembra o telefone, o telefone que pode ligar para falar com o pessoal sobre o atendimento fraterno. Então, esse acolhimento que precisa ser feito, se vocês estão precisando alguma orientação. Então, a casa está conseguindo fazer a distância, né, mas a gente está dando sequência para o atendimento fraterno, e aí nós fazemos a orientação sobre qual encaminhamento dá para cada caso. Ok? Vamos chamar o Carlos aqui de novo. Carlos, eu tirei você um pouquinho, porque você ficou de ponta cabeça. Eu acho que não mexeu alguma coisa aí no celular. É? Coisas da internet. Eu estou no celular, né? Eu estou no celular e daí alguém me mandou uma ligação aqui. Ah, daí eu só desliguei. Quando eu entro a ligação, aí ele vira, você vira. Então, tá, é bom saber que daí eu... Então, eu já dei o avisinho do atendimento fraterno. Nós temos o drive-thru solidário, que continua aos sábados, das 15 às 17. A gente continua recebendo as doações, né, de alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas, material de higiene, material de limpeza, biblioteca também. A gente está atendendo lá para devolução de livros, compras de alguns itens que a gente tem disponíveis. Então, é isso. Aos pouquinhos, espero que a gente possa ir retomando, né? Vamos ver o que vai acontecer com Curitiba, com a nossa cidade aí nos próximos dias. E vamos torcer... Tem um recadinho também, Maria? Tem? Então, pode falar. Eu tenho um recadinho aí que eu acho que você não está sabendo. A equipe do Paulo Neto, a equipe que recebe ele aqui em Curitiba, a Aninha e outro pessoal aí, eles estão fazendo um evento com o Paulo Neto online. Ah, eu vi. Então, na terça-feira, às 20 horas, foi mandado no... No grupo de mensagens. Mas a Aninha, ela está pedindo para o nosso pessoal participar também, na terça-feira, às 8 horas, junto com ele. Vai ser um trabalho de cura virtual, né? Claro, o Paulo Neto já está com quase 90 anos de idade, ele não sabe mexer na internet. Então, estão preparando para ele, mais ou menos, nesse estilo que a gente está fazendo aqui. Ele vai dirigir daí um trabalho especial de cura. E a Aninha falou que, quando eles prepararam isso, o Paulo Neto fez questão de pedir, né? Fez um pedido especial para a Fraternidade Ramatizes, que ele gosta muito do nosso pessoal lá, e que fazia questão que o pessoal participasse do grupo dele. E como é no horário da nossa irradiação, eu já conversei com ela, né? Ela depois vai mandar um comunicado aí para todo mundo, né? Uma instrução. E daí nós vamos participar desse evento do Paulo Neto, nas terças-feiras seguidas. Provavelmente vai ser o mesmo tempo que nós fazemos a nossa irradiação, 15 minutos, não deve passar disso. E só que nós vamos estar conectados aí com uma equipe muito maior de trabalhadores espirituais. E com isso, né? A força, a energia que nós vamos movimentar em direção à cura, né? E ao conforto dos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, também vai ser bem maior. Então... Mas daí a Nani vai passar as instruções aí, hoje, à noite ou amanhã, durante o dia. Ok. Só vamos repetir aqui para o pessoal, então é nas terças-feiras que vai acontecer, né? Isso, serão quatro terças-feiras. Quatro terças-feiras. Nos demais dias da semana... Nos demais dias da semana, o procedimento da irradiação é o mesmo. É a partir de amanhã, já? É amanhã. E vai ser por uma live do YouTube, tá? Não vai ser por Google Meet. Mas daí a Nani vai passar o link aí para todo mundo, para esclarecer algum detalhe que o pessoal queira também saber. Legal. Ótimo. Então vamos começar a falar sobre a intuição. Então eu estou curiosa para saber, porque sei que você se preparou e está destinando essa... Vamos lá, então, né? Tudo mais para nós, né? Para os trabalhadores e a gente está querendo... Está todo mundo curioso para aprender e para saber. Vamos começar, então, com a nossa prece? Então tá bom. Vamos fechar os olhos, relaxar um pouco, silenciar nossos corações e nossas mentes, pedir a presença dos nossos amigos espirituais, daqueles que nos acompanham sempre, aqueles que têm a responsabilidade de nos conduzir nesse caminho maravilhoso em direção a Deus. Que eles estejam do nosso lado, nos auxiliando na compreensão e na assimilação de todos os conteúdos que aqui foram colocados. E com essas palavras, vamos iniciar a nossa tarefa de hoje. Ok? Quer colocar a tela, então? Então, gente, intuição pura. Antes de começar, como esse vídeo aí vai ficar público, não vai ficar só restrito aos trabalhadores aqui da fraternidade ou ao pessoal simpatizante, é bom que se diga que esse termo aqui, intuição pura, não tem nada a ver com aquela intuição pura de Kant, né? Kant, ele também tratou das formas de adquirir conhecimento e ele tem um termo chamado intuição pura e intuição empírica. Então, essa palestra aqui não tem nada a ver com isso. Antes que alguém, né, algum filósofo entre achando que eu estou falando sobre Kant, não é isso, não. Nós vamos falar intuição no sentido religioso do termo e, mais especificamente, na forma como Ramatiz aborda essa questão. intuição pura não é um termo que existe dentro do kardecismo, tá? Ele, o kardecismo se trata de intuição, de mediunidade intuitiva, que nós vamos esclarecer aí, e o Ramatiz, ele coloca esse termo, intuição pura, a primeira vez que aparece nos livros do Ramatiz é no livro de Medionismo, de 1960, com o Ercílio Mais. Depois a América Pauliello esclarece mais o termo e depois a Norberto Peixoto. Então, são os três autores, né, talvez tenha alguns aí que eu tenha escapado, mas esses três autores são os que tratam dessa forma de conhecimento que ele chamou de intuição pura. Esse termo, né, é claro que as obras do Ramatiz, ele tem uma base muito forte dentro daquilo que foi explicado por kardec. Mas o Ramatiz, como vocês já sabem, ele vai um pouco além, né, ele vai, ele explora conceitos e termos que o espiritismo tradicional não aborda, aprova certas práticas, certas formas de trabalho que ainda não são aceitas no espiritismo tradicional, né, e por isso que nós nos consideramos, né, um trabalho espiritualista, um trabalho baseado em kardec, mas com, também, aceitando os ensinamentos que o Ramatiz tem empregado aí durante todo esse tempo, desde a primeira metade do século XX. Os livros que eu usei para consulta estão aqui, né. O primeiro é O Medionismo, do Ramatiz, Ercílio Mais, 1960, como eu disse para vocês, foi o primeiro livro que ele começou a colocar esse conceito, colocando ali diferenças entre a intuição pura e a mediunidade intuitiva. Em seguida, as explicações mais aprofundadas aparecem com a América Pauliello Marques, em 1980 e 1985, com os livros Evangelho, Psicologia e Yoga, e Jesus e a Jerusalém Renovada. Norberto Peixoto, em 2004, no livro Jardim dos Orixás, tem um anexo da Marileia de Castro, que é muito bom. E nesse Jardim dos Orixás há um fechamento de toda essa questão, porque ela trata, ela começa a relacionar a intuição pura com as lições sobre os sete corpos, os sete corpos espirituais que todos nós temos. E com isso, com a explicação dos sete corpos, a explicação de intuição pura fica mais fácil, mais clara. Sem esse conhecimento, sem você vincular o que é os sete corpos e o que é a intuição, o conceito fica um pouquinho mais difícil de ser assimilado. E eu peguei também dois palestrantes que não são do meio espiritista. primeiro foi uma palestra do professor De Rose, o fenômeno da intuição, que está nesse endereço aí do YouTube, e um site do Paramahansa de Yogananda, que está em inglês, Intuition. Mas é o inglês acessível. Também, se vocês usarem o Google Translator ali para entender para fazer a tradução do site, dos textos do site, também vai ficar perfeitamente compreensível. Então, essas são as fontes para essa palestra. Não significa que não tenham mais fontes. A Marileia, ali no livro do Jardim dos Orixás, ela usou muitas fontes da teosofia. Anibes, Liedbiter e outros mais ali, que ela cita ali no texto que ela comentou. E, com tudo isso, fazendo esse apanhado, a gente consegue aprender de uma maneira mais aprofundada o que que seja essa intuição pura. E, como eu gosto de trazer algumas frases, para dar uma importância, mostrar o que que os demais pensadores pensaram sobre esse termo. E o primeiro que eu achei foi o Emmanuel, o nosso mentor do Chico Xavier. Ele coloca uma frase assim que cabe direitinho naquilo que o Ramatiz nos traz também. em se tratando de conquistas sublimadas da fé, a intuição tem que marchar à frente da razão. Esse texto aqui é muito importante, porque ele já começa a separar a razão, o intelecto, do que que é uma verdadeira intuição. ou seja, a intuição é uma coisa mais sublime, é aquilo que pode dar sustentação à fé. Enquanto a razão, se a gente for absolutamente intelectual, absolutamente racional, a fé não tem muito espaço dentro de uma mente puramente intelectual. E o Emmanuel destaca isso daí. Olha, questões de fé, questões da alma, é a intuição que tem que ser utilizada à frente da razão. E eu trouxe também uma frase aqui do Linus Pauling, Prêmio de Nobre de Química, ele diz o seguinte, é claro que nós, cientistas, usamos a intuição, conhecemos a resposta antes de ir checá-la. Linus Pauling foi um gênio, acho que não preciso nem comentar ali das várias conquistas que ele teve em termos de química e de física também. E ele coloca uma coisa que os místicos colocam de uma maneira muito intensa, que a genialidade ela depende da intuição. A genialidade não é somente uma característica da mente puramente racional. Ela é a mente genial, ela precisa do impulso intuitivo para fazer, para superar as barreiras que a própria razão coloca no assunto que está sendo elaborado. Então, essas duas frases aí para a gente lembrar, ou seja, Emmanuel tradicional do espiritismo e lá nos Pauling da própria ciência materialista. O que que é uma intuição? Antes de detalhar, intuição pura. Intuição, pelo dicionário, ele diz assim, conhecimento claro, direto ou imediato da verdade sem o auxílio do raciocínio. Então, e ali pela Wikipedia, ele traz essa seguinte frase, o seguinte conceito. Processo que passamos para, involuntário ou inconscientemente, chegar a uma conclusão sobre algo. Seu funcionamento e até mesmo sua existência são um enigma para a ciência. O que que o dicionário está nos dizendo? Reconhece-se a existência da intuição. A ciência materialista, a ciência física, a ciência normal, do dia a dia, acadêmica, reconhece que existe essa faculdade mental. Mas não sabe explicar o que que é, de onde que vem. Então, se vocês pegarem vários psicólogos, vários técnicos, vários estudantes da mente, eles vão explicar a intuição de uma maneira ou de outra, mas não vão conseguir definir exatamente o que que é dentro dos parâmetros da academia. Por quê? Porque ela está, esse tipo de abordagem, de conhecimento da verdade, está justamente no limite entre a matéria e o espírito, entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual. E, por estar nessa borda, é difícil a apreensão de uma maneira racional. Bom, para estudar intuição, vamos ter que estudar um pouquinho de mediunidade. O que que nós colocamos aqui? Nesse esqueminha, nós vemos ali a pessoa e as faculdades mediúnicas. Na faculdade mediúnica, nós podemos fazer a conexão com o astral superior ou com o astral inferior. A mediunidade é uma forma de passividade da mente. Ou seja, o médium, aquela pessoa que tem essa capacidade aflorada, mais desenvolvida, ele deixa sua mente passiva e recebe essas informações do plano astral. Se for do plano astral superior, ele vai receber energias positivas, vai fazer limpeza de energias pesadas, receber instruções, estabelecer conexões positivas dentro do próprio cérebro. E quando a gente faz conexões com o astral inferior, para fazer resgate de sofredores, para fazer trabalhos com obsessores, ou seja, o médium, ele trabalha com a sua mente, tornando-a passiva para receber mensagens do plano astral. Certo? Essa conexão, conexão é feita de acordo com a moralidade e a qualidade do próprio médium. Médiuns com qualidades, com evolução moral, ou com uma bagagem espiritual maior, fazem conexões mais fáceis com o astral superior. E também fazem os médiums que têm uma ligação mais forte com a Terra, não que sejam moralmente menos nobres, mas que têm uma qualidade mediúnica mais telúrica, eles fazem conexão mais fácil com o astral inferior. E daí temos todos os tipos de mediunidade, psicofonia, tem psicografia, evidência, tem uma série de mediunidades. E uma mediunidade em especial que é do nosso assunto aqui, que é a mediunidade intuitiva. O que é a mediunidade intuitiva? Ela, o pensamento do espírito que quer se comunicar, ele transmite um pensamento para o médium. O médium tem que usar as suas palavras, tem que usar o seu conhecimento para traduzir aquilo que o pensamento do espírito quer, que o comunicante quer se manifestar. Ou seja, não é uma verbalização, o espírito não fala alguma coisa, ou não pega na mão dele e faz uma escrita mecânica, ou automatiza o médium. o que ele está fazendo? Ele tem um pensamento e ele transmite aquele pensamento para o médium. O médium recebe o pensamento, veste aquele pensamento com palavras, com expressões, com a forma de se expressar do médium. E daí coloca no livro, ou na mensagem, ou aquilo que for, que for, que ele estiver fazendo no momento. Ou seja, isso é uma mediunidade intuitiva, certo? Que é diferente de intuição. Fiquem com esse conceito um pouco, da mediunidade intuitiva, e nós vamos agora passar para corpos espirituais. Rapidamente, também, porque também não é o nosso objetivo, nós estamos a focar em intuição, mas para entender intuição, nós temos que ver os conceitos de corpos espirituais. Imagine aqui o corpo de uma pessoa, aqui o organismo físico, carne, osso, pele, músculos, nervos, cabelo, unha, etc. Em volta do corpo físico, nós temos o duplo etérico. Duplo etérico é uma camada de energia que existe em volta do nosso corpo físico, em torno de um centímetro, por aí, um pouquinho mais, mas é onde se transmite a energia vital que permite que nós mantenhamos a nossa vida. Problemas no duplo etérico podem acontecer, dificuldades, e esse duplo etérico faz uma camada de proteção do próprio organismo físico. Em volta do duplo etérico, nós temos o nosso corpo astral, que é o corpo das emoções, o corpo que envolve todo, acima do duplo etérico. Em volta do corpo astral, nós temos o nosso corpo mental inferior. Certo? Ou seja, isso daqui já foi visto e não é visto nas nossas aulas, mas para dar uma introdução, essas são as camadas mais grosseiras do nosso corpo, do nosso equipamento espiritual. Corpo físico, duplo etérico, corpo astral e corpo mental inferior. Todos esses primeiros corpos é o que se chamou, que o Kardec chamou de perispírito. Kardec, quando fundamentou o espiritismo, ele dividiu entre corpo físico, perispírito e espírito. O perispírito seria aquilo que é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Depois, André Luiz, com Chico Xavier, ele fez essas divisões, foi o André Luiz, foi o primeiro que colocou a existência do duplo etérico do corpo astral e do corpo mental. Depois, Ramatiz começou também a dar mais detalhes desses corpos espirituais que fazem parte do perispírito. Só que daí, Ramatiz, ele vai adiante. Ele começa a detalhar os corpos que existem além do perispírito. e o primeiro corpo que existe além do perispírito é o corpo causal ou mental superior. E aqui, ele está na representação gráfica, eu tentei fazer, mostrar a distância que existe entre o corpo mental superior e o perispírito. Existe um salto de qualidade e de energia muito grande entre um e outro. em volta do corpo causal ou mental superior existe o corpo búdico e por cima desse, envolvendo tudo, tem o corpo átmico. O corpo causal é a fonte da conexão com a mente divina. o corpo búdico é o corpo de amor e sabedoria e o corpo átmico é o que expressa a vontade do próprio espírito. Mas vamos em frente. Esses três aqui, corpo causal, corpo búdico e corpo átmico são as subdivisões do próprio espírito. então, enquanto o perispírito, aqui uma outra representação, o corpo físico, ali a cabecinha do sujeito, ali o cérebro ali dentro, primeira camada dupletérico, segunda camada corpo astral, terceira camada mental inferior, quarta mental superior, quinta búdico, sexta átmico. acho que eu pulei um, não, primeira camada corpo físico, segunda dupletérico, terceira corpo astral, quarta mental inferior, quinta mental superior, sexta corpo búdico e sétimo corpo átmico. O corpo átmico, o búdico e o superior são as divisões daquilo que o Kardec colocou como espírito. Essas três divisões aqui só se encontram no esoterismo, não encontram nas obras espíritas, no espiritismo, e mesmo nas literaturas do Ramatiz, só são encontrados nos últimos livros do Ramatiz, aqueles que foram escritos pelo Norberto Peixoto. Mental inferior, copastral e dupletérico compõem o perispírito, que era o termo que o Kardec usou para definir essas três camadas. O André Luiz comenta que, na época que o Kardec escreveu os postulados do espiritismo, ele não poderia entrar nos detalhes tão minuciosos da existência desses corpos. políticos. Por quê? Porque para a mentalidade da época, a existência de uma camada intermediária entre o espírito e o corpo físico já era uma grande novidade, já era uma coisa que balançava os paradigmas da própria espiritualidade na época. Então, ele foi deixado para posteriormente, o André Luiz veio 50, 60 anos depois de Kardec, ele veio detalhar um pouquinho mais dessa composição do próprio perispírito. E o corpo físico é o corpo que nós trabalhamos o nosso na matéria. As doenças, o nosso karma, as nossas dificuldades, todas elas estão entre o o mental inferior e o corpo físico. Se nós tivermos algum karma acumulado, ele fica acumulado ou no corpo astral ou no mental inferior. O duplo etérico e o corpo físico, eles são destruídos com a morte, eles voltam para a terra. E o corpo astral e o mental inferior transportam esse karma, essa dificuldade, para a existência futura. então tudo aquilo que nós temos de compromissos kármicos em relação a doenças, a dificuldades, a problemas que nós temos a enfrentar, problemas que nós causamos aos outros e que agora temos que de certa forma limpar essa existência, está nessas duas camadas aqui, mental inferior e corpo astral. No mental superior, no corpo búdico e corpo átmico, não há nenhum tipo de compromisso kármico. Não há karma que nessas três corpos o espírito não transporta karma. Quem transporta karma são os seus corpos inferiores. Isso também são conceitos do estudo dos corpos espirituais. e acima de todas eles está o que o esoterismo chama de mônada. Mônada é a faísca, como diz o Ramatiz, é a faísca de energia que saiu de Deus para se manifestar no ser humano. Então, acima de todos esses corpos está aquele representante, aquela parcela divina que todos nós temos e que se chama mônada. Então, a centelha divina, lá em cima, centelha divina, a mônada, projeta os seus corpos para que ele possa se manifestar na matéria. O eu superior, ali é a primeira na camada superior, o eu superior ou o self, self é um termo que é usado muito em yoga e também na psicologia analítica do Jung, dividido entre corpo átmico, búdico e mental superior. E o eu inferior ou ego, que é composto de corpo mental inferior, corpo astral, corpo etérico e o corpo físico. Esse termo ego aqui, ele é é uma simplificação, tá? Por quê? Porque o ego, na verdade, é a estrutura central de nosso eu inferior. Mas não significa que não tenha, não tenhamos outras estruturas mentais que também fazem parte do eu inferior. Aqui a gente pode colocar os diversos complexos, as diversas figuras arquetípicas, a sombra, ânimos, ânima, e várias outras instâncias psicológicas que circulam aqui nesse estágio, estágio inferior. O ego centraliza todas essas ações e tem a incrível característica de se achar, o ego se acha o centro de toda a personalidade. E, na verdade, o centro de toda a personalidade, o centro espiritual é o self, é o eu superior. Na análise junguiana, na análise na psicologia analítica, nós fazemos o que a gente conceitualmente chama de eixo ego-self. Nós procuramos fazer essa ligação entre o ego do eu inferior e o self do eu superior. E aqui, depois vocês podem ver lá no nosso, na gravação que vai ficar no YouTube, vocês vão poder ver ali o que que tem ali de qualidade de cada um desses corpos espirituais. O que que nos interessa aqui para esse estudo? É isso aqui, ó. No corpo mental superior está a intuição. Eu vou ler para vocês a importância que o Ramatiz dá para o corpo, para a intuição pura. no capítulo 3 do livro Medionismo. Pergunta lá o Ercílio Mais. Qual a espécie de mediunidade mais avançada? Ramatiz. Sem dúvida é a intuição pura. É a mais sublime das faculdades oriunda de elevada sensibilidade espiritual. agora aqui vocês já estão vendo que a intuição é diferente de mediunidade intuitiva. A mediunidade intuitiva é a recepção do pensamento de um espírito externo a nós mesmos. A intuição pura de acordo com o que o Ramatiz está colocando é a recepção daquilo que nós temos no nosso mental superior. é ou seja é a comunicação de nós conosco mesmos. Mas numa instância muito mais pura do que nós somos no nosso eu inferior. Aquele eixo ego self ou seja nós buscamos buscar fazer com que o ego seja controlado pelo seu eu superior pelo self esse controle do eu superior é feito através da intuição e o Ramatiz coloca isso como mediunidade também é a mediunidade de intuição pura segue ele lá no capítulo 3 a mediunidade a intuição pura é natural e definitiva o que ele quer dizer com isso que a mediunidade de intuição né a mediunidade ela é desenvolvida e ela é digamos assim às vezes até imposta para o médium o médium pede alguma facilidade ou alguma qualidade onde ele possa apressar a sua evolução espiritual e daí ele recebe a mediunidade intuitiva a intuição pura ao contrário é uma conquista espiritual aquelas é aquelas seres aquelas pessoas que trabalharam durante muito tempo durante várias encarnações no bem é sintonizados com a sua com o seu eu superior sintonizado com as entidades do plano astral superior eles começam a desenvolver a intuição essa intuição ela não é cedida como por empréstimo ela é uma conquista da própria personalidade segue lá o ramatiz espécie de percepção panorâmica que se afina tanto quanto o espírito mais se ajusta nas suas relações e inspirações nas esferas mais elevadas o que ele está dizendo aqui quanto mais tempo nós passarmos tentando nos esforçando para nos conectarmos com as esferas mais elevadas do plano espiritual maior e mais desenvolvida será a nossa intuição segue o ramatiz é o Ellen que une a alma encarnada diretamente a mente divina olha aqui esse daqui que ele está falando é excepcional ou seja a alma encarnada ele está se ligando a mente divina ele não está se ligando a outro espírito ele não está se ligando a outra personalidade própria dele não ele está se ligando a mente divina facultando-lhe segue o ramatiz transferir para a matéria o verdadeiro sentido e entendimento da vida espiritual superior é o próprio dicionário terreno que você explica o fenômeno da intuição é o ato de ver percepção clara reta imediata das verdades sem necessidade de raciocínio a intuição é pois o estágio mais elevado do espírito é o corolário de sua escalada desde o curso primitivo do instinto até a razão angélica enquanto o homem for dovinado pela razão humana também será mais governado pelas forças rígidas do intelecto escravo do mundo de formas e submetido às leis da vida física a intuição pura da percepção da realidade cósmica faculdade inconfundível que o religa a criatura seu criador é a divina lente ampliando a visão humana para descortinar a sublimidade da vida imortal então o Ramatiz dá uma atenção muito grande a essa faculdade ele preconiza já lá em 1960 a necessidade de desenvolver essa intuição só que nesse livro no livro o medianismo de onde saiu esse texto aqui ele ainda não coloca como desenvolver ele coloca simplesmente que quanto mais nos conectarmos com o astral superior mais facilmente nós estamos o melhor desenvolvido nós estamos com a nossa intuição e ele coloca ali uma coisa sobre o intelecto é a diferença entre intuição e razão se vocês perceberem aqui embaixo no eu inferior o corpo mental inferior ele está ali com uma qualidade de intelecto pessoal eu vou estou verificando aqui o que está acontecendo que eu acho que o Carlos travou ele está travado para vocês também ok Obrigado. 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 Nós voltamos, pode, você vai continuar apreciando a palestra. Gente, assim, nós estamos lidando com internet, com satélites, nós estamos lidando com coisas novas, né, e isso é normal acontecer. Então, a gente tem que contemporizar, né, Carlos, e tocar em frente. Vamos em frente. Acho que tem que colocar. Você está com a... Ah, tem que colocar de novo? Ah, tem que fazer o share screen de novo. Ah, então tá. Vamos fazer. Isso aí, Jairo, faz parte do processo. É, ele tá com aquele mesmo sintoma lá, Carlos, ele aparece aqui, mas não conectado. Pede que você conecte microfone e câmera. É, Jairo, isso aí faz parte do processo. E a gente tá fazendo ao vivo, né, tão fazendo ao vivo, a gente tá sujeito a essa, a essas, essas situações. Aí, agora entrou. Pronto. Só aumenta ali, ó. Dá tempo de eu respirar e do pessoal pensar um pouquinho. Isso. Deixa eu achar aqui, então, a dignidade. Vamos ver o nosso eu superior, né? É. O meu superior. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a intuição é uma qualidade do corpo mental superior. E o intelecto é uma característica do corpo mental inferior. O De Rose, né, naquela palestra que eu mostrei pra vocês ali, ele falou uma coisa muito interessante da experiência pessoal dele. Ele comentava o seguinte, que quando ele era jovem, ele tinha uma capacidade, né, uma intuição muito desenvolvida. Ele conseguia, né, acessar o mental superior de uma maneira muito forte, muito intensa. Só que a partir do momento que ele foi começando a estudar e a se envolver de uma maneira, a expor a sua figura de uma maneira mais intensa, frente às pessoas, ele começou a ficar com medo de cair em coisas ou em coisas ou em situações que ele não soubesse explicar. Ele não sabia explicar como é que ele tinha aquele tipo de conhecimento ou como é que ele sabia aquela coisa. E daí ele começou a estudar e a desenvolver o intelecto de uma maneira muito mais forte. O que que ele percebeu? Que o intelecto, o raciocínio, o uso da razão fez, aos poucos, murchar a sua capacidade intuitiva. E é interessante isso. Ele usa exatamente esse termo. É como nós usamos o intelecto de uma maneira tão intensa, mas tão intensa, que a nossa intuição vai murchando. Ela vai perdendo a sua força, a sua capacidade. E eu, na minha experiência, já vi acontecer isso com algumas pessoas. Na juventude, lá nos seus 20, 25 anos de idade, uma capacidade intuitiva excepcional. De repente, a pessoa começa a duvidar da sua própria intuição, a sentir-se inseguro daquilo que estava fazendo e praticando. Desenvolver o intelecto de uma maneira exagerada e, com isso, a intuição vai, aos poucos, ficando em segundo plano. Não que a pessoa não possa devolvê-la de novo, mas é como se nós jogássemos energia no nosso mental inferior e, com isso, as nossas qualidades mentais superiores acabavam sendo diminuídas, ou obscurecidas. Então, o que é esse corpo mental superior? Também lá no livro Jardim dos Orixás, né? Corpo mental superior é construído através das existências multimilenares, com um material especial. A essência de tudo que de mais puro e belo o homem enviar para a sua consciência. Ou seja, gente, nós construímos a nossa própria alma. Cada vez que estamos trabalhando para o bem, cada vez que desenvolvemos conceitos mais puros, cada vez que nos aplicamos na busca do alívio do sofrimento, na busca de trazer a felicidade para os outros, nós estamos preenchendo a nossa alma com aquilo que é puro e belo. Ou seja, nós estamos construindo o nosso mental superior. No Espiritismo nos fala-se muito que a intuição é a memória. Ou seja, aquilo que nós aprendemos no passado acaba aparecendo para nós como uma memória inconsciente. Memória inconsciente é uma coisa meio... Mas, digamos assim, ela surge na mente da pessoa porque esse conhecimento já foi adquirido no passado. Não está de todo errado. Mas, aquilo que se coloca, que o Ramatismo nos coloca é o seguinte. Que aquilo que é bom, aquilo que é puro e aquilo que é belo, nós transferimos para o nosso mental superior. E aquilo que é carmico, aquilo que é negativo, o que é passível de causar desarmonia no universo, nós acumulamos nos corpos inferiores e também corpo astral. Então, no nosso mental superior, a pureza está lá. A pureza, aquilo que nós construímos de puro e boa, está reservado ali. A intuição faz com que nós acessemos essa memória. Então, parcialmente, está correto. Mas não é só isso. Quando nós sintonizamos o mental superior, nós sintonizamos com toda uma esfera espiritual que está muito próximo da divindade. E, daí, o pensamento da divindade também se aproxima mais daquilo que nós desejamos. E é aí que está a genialidade. Vamos dar um exemplo a vocês aqui. O Einstein. Perguntaram para ele como é que ele elaborava, como é que ele elaborou a teoria da relatividade. E ele disse o seguinte, não, eu, quando eu era jovem, eu costumava a brincar, de imaginar o que aconteceria com alguém que viajasse na velocidade da luz. E aquilo foi me dando ideias sobre o que acontecia quando uma pessoa estava viajando nessa velocidade. A interferência que existia no tempo, a interferência que existia na gravidade, o que acontecia com a pessoa em relação aos que estavam acontecendo com os outros. Tudo aquilo que ele imaginou. Essa, isso era a intuição. Só que ele pegou essa ideia intuitiva e trouxe para o mundo intelectualidade. do intelecto. Porque o intelecto também é importante. No que é importante? O intelecto é aquilo que permite que nós transmitamos conhecimento. Se eu ficar com conhecimento somente, no plano mental superior, somente intuitivo, eu não consigo transmitir essa ideia. É por isso que o intelecto também é necessário. A gente tem que captar essas ideias da mente superior, transformá-las em inteligíveis, transformá-las de uma maneira que os outros possam compreender aquilo que a gente está passando. E, finalmente, chegamos na nossa intuição pura. Então, Ramatiz, no livro Evangelho, Psicologia e Yoga, da América Pauliello. A intuição pura é comparável ao ato de ler nos registros etéricos. O espírito sente e vive o que sente, integrado à esfera que o conduz a novas realizações. É uma percepção espiritual que se acentua à proporção que o espírito evolui. O que ele está dizendo? Que nós entramos, na nossa intuição pura, nós entramos, pelo menos momentaneamente, na esfera de pensamentos mais elevados que existem no plano espiritual. E, dessa esfera de planos espirituais, nós podemos ou ter acesso à nossa memória, ou ter acesso ao pensamento de outros espíritos, ou, então, ter uma conexão direta com a divindade. Essa conexão direta com a divindade é o que muitos místicos, os hinduístos, os yogues, chamam de samadhi. Ou seja, a percepção pura e simples da energia divina da maneira mais perfeita que existe. Do livro do Jardim dos Orixás. O corpo mental superior é a fonte de nossa conexão com a mente divina e canaliza a intuição pura, o conhecimento real e instantâneo, global, sem passar pelos processos do intelecto. Aqui a gente pode até imaginar, né? Poxa vida, então não preciso mais estudar. Não preciso mais me esforçar para entender sobre nada. Não preciso mais cursar faculdades, fazer cursos de pós-graduação, mestrado, estambal, porque o conhecimento é instantâneo. Não, é bem assim, né, gente? Porque para você conseguir entrar em contato com esse mental superior, exige uma disciplina mental e uma disciplina espiritual muito intensa. Dezenas, talvez, algumas, várias encarnações aí para desenvolver essa capacidade de entrar em contato com o mental superior. E como eu disse, a pessoa entra em contato, recebe essas informações, recebe esse conhecimento, mas tem que trazê-lo para a nossa matéria, para a nossa realidade. Mais ou menos naquilo que o Einstein fez, né? Ele recebeu o conhecimento intuitivamente. Ele entendeu aquilo que estava acontecendo. Mas ele tinha que achar um meio de passar esse conhecimento, essa informação para os outros. Essa passagem de conhecimento depende do intelecto, e daí é suor, né? É trabalho, é músculo. Como eu já disse, eu não sabe aí, não sei quem que é, né, que a genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. A transpiração é justamente quando você passa esse conhecimento para os outros de uma maneira que os outros entendam. Ainda no livro Evangelho, Psicologia e Óbvio, Na intuição pura, penetramos esferas de pensamento de onde recolhemos valores. Pode identificar ou não a existência de outra mente ligada ao que percebe. Ou seja, na intuição pura, ainda pode ter comunicação de mente a mente. Mas, na verdade, na sua maior intensidade, a sua percepção liga-se a uma atmosfera espiritual. E fica impregnado do que vibra em tais ambientes. Mal comparando, né, digamos assim, que a gente estivesse num lugar super quente e, de repente, entrassemos numa sala refrigerada. O nosso corpo fica impregnado daquela vibração, daquele frescor que existe naquele ambiente. fazendo uma comparação que talvez não seja tão perfeita assim, mas é como se nós, nas nossas limitações físicas, mentais, emocionais, nós, de repente, entrássemos em companhia de várias entidades, vários espíritos de uma altíssima elevação espiritual. aquela vibração que emprega no ambiente fica impregnado em nós também. E daí é que vêm os grandes conceitos que todos nós precisamos. É uma conquista do espírito ao afinar sua individualidade com as esferas espirituais elevadas, por sua dedicação a elas e pelo desenvolvimento de sua rede de chakras. Ou seja, a gente precisa, para entrar em contato com essa esfera superior, desenvolver os nossos corpos espirituais, a nossa rede de chakras. Cada vez que realizamos a limpeza dos chakras e desenvolvemos a sua capacidade de transmissão e recepção de energia, nós estamos, nos aproximamos da intuição pura. Na permanente afinação com o bem, essa intuição pura se acentuará e será presente em todos os momentos na alma que a conquistou. O que ele está dizendo aqui? Que é uma conquista definitiva. Quando nós conquistamos essa intuição pura, não se perde, nós não a perdemos. Podemos não usá-la. como é o caso do professor De Rose, que disse que começou a não confiar nela e usar mais o intelecto do que a intuição. Então, nós podemos deixá-la, digamos assim, meio de lado, meio em segundo plano, mas ela já é nossa. A partir do momento que nós quisermos acessá-la de novo, nós obteremos de volta com mais facilidade. Por último, eu sei que eu estou me apressando um pouquinho que já são nove e meia. Eu quero ter um tempinho aqui para responder perguntas também. Desenvolvendo a intuição. Nós temos na fraternidade três atividades que eu considero que desenvolvem a intuição de uma maneira mais intensa. não que as outras não desenvolvam, tá? Porque todos estamos desenvolvendo a intuição porque estamos praticando o bem e estamos desenvolvendo a nossa própria alma. Mas existem três que forçam as pessoas a entrarem em contato com a intuição. O primeiro trabalho é o atendimento fraterno. No atendimento fraterno, quando você está em encontro, na frente de uma pessoa que está sofrendo, passando ali as suas dificuldades e você tendo que achar uma resposta de uma maneira aceitável para a pessoa que está na sua frente, obrigatoriamente nós desenvolvemos ou a mediunidade intuitiva ou acabamos desenvolvendo a intuição. Nós tentamos até, de uma maneira muito intensa, achar a resposta para que aquela pessoa saia dali de uma maneira mais positiva, menos negativa, mais saudável. E nessa busca nós vamos entrando em contato com a intuição. O segundo trabalho que desenvolve muito a intuição é a apresentação de palestras. As palestras exigem, obviamente, o palestrante tem que estudar muito, tem que ir se desenvolver intelectualmente, é óbvio, tem que colocar ali aquilo que ele estudou, mas durante a apresentação, e quem faz palestra sabe disso, durante a apresentação as coisas mudam. Aparecem sugestões, aparecem informações, aparecem necessidades de explicar alguma coisa que às vezes você não estava programado para explicar. Essa interferência é a interferência da própria intuição. E o terceiro trabalho que nós fazemos que tem uma interferência, um desenvolvimento da intuição muito forte é o tratamento espiritual que nós fazemos no sábado. No sábado, a primeira prática que nós temos é a própria meditação. A meditação já é um processo de nos entrarmos em contato consciente com a nossa intuição. Na meditação que nós praticamos, meditação, a gente tem de vários tipos aí, tá? E o ocidente tem uma facilidade de returpar as coisas assim, excepcional. E nós trouxemos aqui para o ocidente a meditação como uma forma de relaxamento, de bem-estar físico, de estar consigo mesmo, aquela coisa assim mais solta, mas com objetivos que se percebem ainda materiais. A meditação que nós fazemos é a meditação para fazer uma conexão consciente com a divindade. Nós entramos em contato, nós nos esforçamos para entrar em contato com o nosso eu e através dele até Deus. Essa é a desenvolvimento da intuição de uma maneira racional, de uma maneira metodológica, um método. E depois da meditação nós vamos aplicar aquilo, vamos aplicar a nossa intuição no tratamento das pessoas que precisam do tratamento espiritual. Então, no sábado, nós, primeiro, nós esforçamos conscientemente para desenvolver essa capacidade da alma. E no segundo momento, nós usamos essa capacidade da alma em benefício daqueles que nós procuram. Então, são as duas partes da intuição, o esforço pessoal e a prática do bem. Com isso daí, a gente desenvolve a intuição de uma maneira mais intensa. E o que diz o Yogananda? A intuição não é capaz de funcionar até que aquietemos o corpo e a mente. Quanto mais profundamente você meditar, mais seu poder intuitivo se expressará para resolver um problema. A intuição que o Yogananda está falando não é aquela intuição, desculpe, a meditação que ele está falando não é a meditação de relaxamento. A meditação que ele está falando é aquela que você aplica a maior quantidade possível de energia mental para estabelecer uma conexão com a divindade. Nesse método, não se deve ser dominado pela emoção nem limitado pelo intelecto. aqui o que ele quer dizer é o seguinte, que muitas vezes nós podemos achar que estamos tendo uma intuição. Como é que é o mais comum? Ah, não vai viajar porque eu estou achando, estou tendo uma intuição de que nessa viagem você vai sofrer um acidente. Na verdade, pode até ser uma intuição, mas é muito mais provável que seja o medo de viajar, o medo do afastamento daquela pessoa que é visto como uma intuição, mas não é, é uma emoção. Ou então um preconceito. Vamos dizer assim, ah, não vou me aproximar daquele grupo de pessoas ali porque eles são usuários de droga. E a minha intuição está me dizendo que eu posso correr um risco se eu for até lá. Na verdade, não é uma intuição, é um medo. O medo é que está determinando um comportamento que eu racionalizo como sendo uma intuição. Então, não se deve ser dominado pela emoção, nem limitado pelo intelecto, porque usando a emoção, usando a capacidade intelectiva, a intuição se restringe, ela se limita. No item 2, não espere que isso aconteça de uma vez, haverá erros no início, pois outros fatores internos impedem o fluxo da intuição. E no 3, a calma interior conferida pela meditação provoca melhor acrescimento no seu poder intuitivo. O que interfere na intuição? Então, essa é a última lâmina da gente para vocês não ficarem chateados com o tempo. Já temos bastante perguntas, cara. É? Já temos bastante perguntas aqui. Vamos lá, essa é a última aqui, eu já prometo que já... O que interfere na intuição? Todos nós, nós temos, nós não somos perfeitos, se nós fôssemos perfeitos, não estávamos aqui. Mas aí, a gente ainda tem preconceito, a gente ainda tem emoções, a gente tem julgamentos morais, a gente tem auto-julgamentos, tem hábitos, traumas, complexos, mal trabalhados, nós temos uma série de dificuldades emocionais, mentais, e nós usamos o nosso raciocínio para dizer que aquilo é uma intuição. Percebe? Então, por exemplo, um pressentimento. O pressentimento pode ser, na verdade, uma emoção mal trabalhada, um julgamento moral. Medo, hoje em dia, né? Nossa Senhora, a sociedade nossa está sendo manipulada pelo medo. O medo vende de tudo. O medo vende arma, vende político, vende alarme, vende seguro, vende tudo, até o medo que nós temos dessa doença insidiosa que está acontecendo na pandemia, limitando as pessoas a qualquer tipo de contato social. Até que ponto que isso é necessário e até que ponto é um exagero. Então, existe aí o medo, é um fator dominante na nossa sociedade de outra sexualidade. Sexualidade também domina em todos os sentidos, vende de tudo, desde pneu até qualquer coisa aí, sei lá. Então, nós estamos mergulhados dentro de uma sociedade com diversos defeitos morais e nós temos em nossas próprias dificuldades de evolução os nossos próprios defeitos. E só que usamos o nosso raciocínio para dizer assim, ah, não, eu tive um pressentimento, ah, eu tive uma intuição que vai ser assim. Nada. Só vai ser intuição quando você tiver teu coração e tua mente calmos o suficiente para escutar a tua voz interior. Enquanto ele estiver agitado por defeitos morais ou dificuldades outras, não vai ser intuição, vai ser só uma vestimenta de raciocínio em cima de algo que não é tão pobre assim. Maria do Carmo, eu esperava fazer em meia hora, acabei tomando uma hora do teu tempo, de tempo precioso de um monte de gente aí, desculpa aí, gente, mas... Não, mas é que é um assunto realmente você precisava fundamentar, né? Eu acho que foi bem encadeado, Carlos, mas podemos tirar a apresentação? Ah, sim, pode. Precisava encadear, né, todas essas ideias do eu superior, eu mental inferior, mental superior, para a gente chegar na intuição pura e a intuição que não é... Tem... Há uma confusão... Há uma confusão entre mediunidade intuitiva e intuição. Sim. E é natural que existia, sabe? Normalmente, nós acreditamos que a mediunidade intuitiva seja a intuição. Não, a mediunidade intuitiva é quando o teu pensamento, quando o pensamento do espírito interfere no pensamento do indivíduo, do médium. E o médium veste aquele pensamento com as suas próprias palavras, com os seus próprios dizeres, e escreve ou passa a mensagem. Isso é a mediunidade intuitiva. A intuição pura é quando você entra em contato direto com o teu mental superior, ou com a mente divina. Então, existe ali uma diferença muito grande. E esse tipo de conceito não é dado normalmente nos nossos trabalhos, nos trabalhos espíritas ou de espiritualidade. É um conceito da yoga. É um conceito do hinduísmo, e o Ramatiz tem uma influência da linha oriental assim, evidente. Não é à toa que ele usa o turbante dele e vem lá do Oriente. E a teosofia também usa os mesmos conceitos. Então, gente, eu falei para vocês que hoje ia ser uma palestra especial, 30 minutos sem chance mesmo, porque nós precisamos aproveitar que nós estamos aqui com vocês nesse modelo diferente, e tem algumas pessoas que não são trabalhadores da nossa casa, mas que são buscadores também. São pessoas que estão aqui porque querem estar conectadas. Então, é um momento importante para a gente aprender. E o Carlos se aprofundou nesse assunto, ele tem essa didática maravilhosa para ele nos ensinar, porque a gente ressignifica, quando a gente consegue entender como é que se processa tudo isso na gente, fica, a gente consegue definir algumas coisas melhor. Então, vamos para as perguntas, Carlos? Tem bastante aqui. Então, uma pergunta do João Manier, que deve ser de várias pessoas também, ele pergunta o seguinte, como sabemos identificar quando é uma intuição ou quando é um pensamento? Você até falou da emoção, da gente diferenciar a emoção, mas, se você puder explicar um pouquinho mais. A intuição é um pensamento, você recebe isso na tua mente, você pensa ela, você recebe essas informações de uma maneira mental, tudo mental. Então, o nosso pensamento acho que o que o João quis dizer é quando é um pensamento nosso, o nosso mental é inferior e quando é um pensamento do mental superior. Exatamente isso que ele quis dizer. Então, no mental superior, para você receber essas informações, você tem que estar tanto a tua mente, quanto o teu coração, quanto os teus sentimentos, o mais calmo possível. você está quieto, você está com a mente vazia e conectada, não só vazia, conectada com o astral superior, ou um momento de prece muito profundo, ou um momento de meditação muito profundo, daí você recebe aquelas informações sobre um problema que você talvez queira resolver. entende? Não acontece assim, no meio do dia, quando você está todo agitado, preocupado com o que vai, a conta que você vai pagar amanhã, se vai ter dinheiro, e não sei o que lá, e está lá, de repente eu tive uma intuição de que eu tenho que fazer isso. Não, não é assim, a intuição, o Yogananda ele colocou ali, acho que numa das últimas lâminas, eu coloquei ali, ela só acontece quando a tua mente e o teu coração estão absolutamente quietos. Daí vem a mediunidade, aí vem a intuição pura. Estando agitado, estando disperso, estando bem concentrado, você pode estar recebendo um outro tipo de influência, pode ter uma influência espiritual externa, ou pode ser um processo interno até o outro lado. Aquelas memórias, seus complexos, as emoções e tal, afloram e você toma uma decisão baseada naquilo que a tua memória está apresentando naquele momento. Mas a intuição mesmo, ela depende de calma e tranquilidade. É a linguagem da alma. A linguagem da alma só se expressa quando a tua mente e o teu coração estiverem absolutamente tranquilos. Ok. Ok, João e Margarete, né? Estão, já foi respondido. Lara de Lara, ela pergunta assim, sobre o, a intuição pura. Seria o nosso melhor tentando sobreviver ao que ainda somos? Eu não sei se entendi essa pergunta. Como é que é? Vou repetir. Quando você estava falando sobre a intuição pura, você estava falando que é algo mais elevado, é uma parte de nós mais elevada, né? Que tem um componente, tem componentes divinos, assim, muito, muito fortes, né? Então, seria, ela pergunta assim, seria o nosso melhor tentando sobreviver ao que ainda somos? É, veja, Lara, né? Lara de Lara. o que é permanente em nós, o que é definitivo em nós, é o que nós colocamos no nosso espírito, é o que nós colocamos no nosso mental superior, no corpo búdico, no corpo ático, nós construímos essa, essas, as qualidades através das nossas experiências no contato com a matéria. Então, digamos assim, é, o corpo físico e o duplo etérico vão ser destruídos com a nossa morte. O corpo astral e o corpo mental inferior, eles vão ser destruídos quando nós alcançarmos a qualidade moral de viver, né? A capacidade moral de viver no plano espiritual elevado. O que não é destruído é a mônada, o corpo ártimo, cubúdico e o corpo mental superior. Então, o que nós somos é o que está lá. Nós não somos esse corpo físico, nós não somos esse corpo astral, esse duplo etérico. isso daqui é um veículo para a manifestação e para a aprendizagem. Então, o que nós somos, não sei se é isso que você perguntou, mas o que nós somos jamais vai ser destruído. Eu acho que ela quis colocar como a gente ainda é na nossa imperfeição, porque nós ainda somos, isso é verdade, né? Nós ainda somos muito imperfeitos e essa intuição pura seria o nosso melhor, eu concordo com ela, eu acho que seria o nosso melhor não tentando, procurando nos fazer, nos elevar, né? Quando a gente acessa, a gente hoje está tomando conhecimento e confirmando, alguns já sabem, já estudaram e aqui a gente está confirmando que a gente tem que acessar, a gente pode acessar, a gente pode alimentar esse nosso melhor, né? Então, alimentamos, alimentamos constantemente, Maria, alimentamos cada vez que nós vamos ali nos velhinhos, damos uma atenção para ele, cada vez que recebemos um consulente, damos atenção para ele, recolhemos as suas dores, fazemos com que ele supere as suas dificuldades, quando damos uma instrução, quando levamos as doações lá para para a Wanderleia distribuir para as casas que necessitam, cada vez que nós estamos nos movimentando em direção ao bem, nós estamos alimentando essa parte superior que todos nós já temos, né? O self, ele já, já, já é nossa, já existe no nosso espírito, só que nós temos que fortalecê-lo, nós temos que crescê-lo, temos que fazer com que ele se torne preponderante na nossa vida, a nossa vida não pode ser dirigida pelos seus instintivos, pelo seu mental inferior, nós temos que ser movimentados pelo aquilo que é superior, entende? Exatamente, então, acho que sim, concordo com a Lara, seria o nosso melhor tentando sobreviver ao que ainda somos. A Tânia Sá, ela comentou que a meditação ajuda a desenvolver a intuição pura, depois você confirmou, né? A Sônia, Sônia Pompermaier, pergunta se a empatia não seria o primeiro passo também para desenvolver a intuição pura. A empatia é a capacidade de você perceber o estado que o outro está, né? Se você se isolar totalmente, se você viver numa bolha ou então ser um ermitão, e não querer entrar em contato com o outro, você não se desenvolve. É o contato com o outro que provoca a evolução da alma. É o contato do que eu sou com o que eu, com você, Maria, com outras pessoas, com a minha esposa, com os meus filhos, é esse atrito entre todas as nossas dificuldades que faz com que nós cresçamos. A minha dificuldade, junto com a minha dificuldade da minha esposa, com a Sandra, com os meus filhos, as dificuldades deles comigo, vão fazendo com que exista essa fricção, faz com que nós, em virtude do amor, em virtude do desejo que temos de superar as dificuldades, nós nos analisemos e cresçamos, superemos as dificuldades em função daquilo que é a amorosidade. Então, um atrito, esse atrito, ele depende da empatia. Se eu não perceber o outro, se eu não souber que o outro está sofrendo por uma atitude minha, ou se eu não perceber que o outro está sofrendo e que eu posso ajudá-lo, daí não existe também, não existe crescimento, não existe esse atrito. Entendeu? Então, é necessário, eu concordo plenamente com ela, se não tiver empatia, talvez seja a pedra fundamental de todo esse processo, você conseguir perceber o outro e se movimentar, agir para que o outro também possa superar suas dificuldades. desculpa, eu não perguntei se a Lara, a Lara, a gente conseguiu responder a sua pergunta, Lara, foi esclarecido, e a Sônia também, eu acho que foi esclarecido, né, Sônia, se tiver mais alguma coisa para colocar. A Sandra Maciel também coloca aqui que é muito importante, então, manter os nossos pensamentos elevados, né, que é para a gente chegar a acessar. Eu acho que isso é coisa de esposa, sabe, está dando alguma indireta, Dona Maria, é isso? Pois é, mas ela é bem registrada aqui, né, Sandra? É o nosso desafio, o nosso desafio diário. O João Vanier também perguntou, por que meu canal de intuição é maior na madrugada do que durante o dia? Ah, mas, que boa pergunta, muito boa. Será que é o silêncio da madrugada? É, obviamente. Vocês já ouviram falar que o travesseiro é o melhor conselheiro? Você vai dormir com um baita de um problema, vai com a cabeça desse tamanho, porque não sabe o que vai fazer amanhã, deita, tira uma boça, um bom sono e, de repente, ah, por que eu não faço assim? É claro que existe a explicação preferencial dos espíritos, né, que você vai entrar em contato com o teu mestre, você vai conversar com ele, você vai entrar em contato com entidades superiores e é verdadeiro, não estou dizendo que isso não seja verdadeiro, é possível, sim. Só que, de repente, você pode ter entrado em contato com o teu eu superior também. E é interessante, né, o Jung coloca, não é, a forma predominante de trabalho da psicologia analítica são justamente os sonhos, porque é nos sonhos que vem o simbolismo necessário para superar as dificuldades que nós estamos enfrentando. Vem uma revisão do comportamento do ego. O ego, com todas as suas dificuldades e discocrasias, de repente, ele é confrontado com um sonho que mostra exatamente que ele está fazendo alguma coisa errada. E aquele sonho interpretado ou analisado ou feito algum trabalho em cima dele é que vai mostrar para a pessoa que se você, se ela não corrigir o andar da carruagem, corrigir o rumo do que ele está fazendo, ele vai sofrer alguma consequência, sei lá. E isso acontece justamente quando a nossa mente está calma, está tranquila. Quando que ela está calma? Quando nós relaxamos o suficiente para dormir. Não vale, tá, encher a cara para dormir mais fundo. Então eu vou tomar um monte de caipirinha aqui para dormir assim, aquele som profundo. Só que daí você vai entrar em contato justamente com as pessoas que querem justamente o teu prejuízo, não o teu bem. Mas às vezes a gente até não chega a dormir, mas a quietude da noite, muitas pessoas até acordam muito cedo, gostam de acordar, principalmente os viogues, acordam cinco da manhã, quatro da manhã, cinco da manhã, porque aquela quietude do início do dia quando tudo começa a despertar também ela favorece as meditações, favorece a gente se conectar, está tudo tranquilo, não tem carro, não tem a turbulência das pessoas, das coisas acontecendo. Então, você me lembrou uma coisa, um ensinamento do Yogananda, que é muito importante, ele diz o seguinte, que todos nós, sem exceção, nós conseguimos diminuir as sensações corporais, conseguimos diminuir o fluxo dos nossos pensamentos e conseguimos dormir. O que que é a meditação? É diminuir também as sensações corporais, diminuir o fluxo do pensamento, só que mantendo a mente ativa. Então, a diferença entre uma boa noite de sono e um bom período de meditação é que na noite de sono você está absolutamente inconsciente. E numa boa meditação você está plenamente relaxado, mas absolutamente consciente. então tá, João, respondido, vamos seguir em frente que tem mais. Adriana, Adriana pergunta o seguinte, premonição tem a ver com intuição? Deixa eu vir aqui. Ela pode ter sim. O difícil é você saber quando que é uma premonição ou quando é alguma coisa relacionada com uma dificuldade psicológica da própria pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho a premonição, vamos exagerar, né? Às vezes o exagero é que faz com que a gente entenda as coisas. Aí eu vou pegar aquele evão porque eu tive um sonho de que ele vai cair. isso pode ser uma premonição mesmo, né? Pode efetivamente ser um sinal. Mas muitas vezes pode ser um sinal de que a pessoa está com síndrome do pânico, pode estar com uma dificuldade em casa e ela não quer sair de casa porque aquela dificuldade vai aumentar. Então o inconsciente diz, ó, não vai, porque vai cair as coisas. Não vai cair o avião, vai cair as coisas dentro de casa. Ou seja, identificar o que que é uma premonição verdadeira e o que que é um outro sinal, uma outra indicação do inconsciente às vezes não é muito fácil. Agora a premonição verdadeira pode vir da intuição, sim, com certeza. Ok. Respondido, Adriana. Pessoal, hoje nós vamos até nos estender, o Carlos está se dispondo a se estender um pouquinho, né, Carlos? O YouTube nos concedeu mais tempo hoje, e eu deixo dizer para você que hoje nós chegamos ao pico, nós nunca chegamos a essa quantidade de pessoas assistindo simultaneamente, nós já passamos de 100 visualizações aqui. Um e 50 pessoas devem ser da minha família, né, se preocupe. então o pessoal está firme aqui assistindo as perguntas, ouvindo as perguntas. É a minha mãe que mandou a notícia para todas as crianças. Agora a Ciara Vale está perguntando o seguinte, podemos dar credibilidade às intuições quando fazemos uso de calmantes? Essa pergunta é... Essa foi de doer, hein? Não. Tem algumas doutrinas e seitas, até os próprios índios, né, e tribos usavam algumas ervas, algumas coisas para alterar o estado de consciência, né, então não sei se calmantes químicos, esses remédios assim que são... Vamos dizer o seguinte, né, como é que é o nome da nossa irmã? É Guaraciara Vale. Guaraciara. Então, Guaraciara, é o seguinte, a calma que nós temos que ter, a tranquilidade mental, é resultado da nossa disciplina mental, né, para chegar na intuição. O uso de substâncias químicas, é claro que tem pessoas que precisam porque existe uma descontensação biológica que exige alguma medicação ali, né, mas ela não pode ser exagerada e não pode ser, né, essa calma para entrar em contato com a intuição não deve ser uma calma química, não deve ser um forçado. Agora, se a pessoa precisa porque não consegue, porque existe um processo biológico dentro do cérebro dela que está descompensado e se ela não tiver o uso daquela substância não consegue entrar em contato com uma tranquilidade e uma calma, daí, óbvio, que tem que usar. Mas, para usar a intuição mesmo, o ideal é não ter nenhum tipo de substância psicotrópica, ou substância que altere o funcionamento do sistema nervoso. Agora, voltando, se essa medicação é recomendada pelo psiquiatra, é necessária porque existe uma dificuldade e a pessoa entrar em meditação e nessa meditação ela conseguir a calma, a tranquilidade do sistema nervoso, também vai receber a intuição. Não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas eu entendi ela meio capciosa, dizer assim, já que é para estar calmo, então vou tomar um calmante. Não, não é por aí. Essa calma, essa tranquilidade tem que ser resultado da disciplina mental. E é diferente de uma necessidade de doença, né? Uma necessidade de doença, daí tem que tomar o calmante para fazer uma tranquilidade biológica, um funcionamento normal do cérebro e daí a pessoa também pode ter uma intuição. Ok, Guaraciara, respondemos a sua pergunta. Então vamos para a próxima. Eu estou colocando aqui, porque aí você também visualiza. A Adriana Abraim perguntou o seguinte, já aconteceu algumas vezes de eu ir dormir com uma situação para resolver e acordar com uma ideia já para resolver a situação, né? Eu acho que é assim. Isso pode ser considerado uma intuição? Pode, eu acho que já foi respondida de certa forma, né, Adriana? Como eu disse, aquela que eu disse naquela que o travesseiro é o melhor conselheiro. Então quando você relaxa a sua mente, a nossa mente tem umas qualidades meio interessantes, né? Se nós estivermos tensos, se o nosso sistema nervoso estiver tenso e ele não consegue perceber detalhes do que que está imperceptíveis. Vou dar um outro exemplo, né? Você deu o exemplo de dormir. Mas se você já percebeu que de repente você está com um problema difícil, insolúvel, não consegue resolver, aí você diz assim, puxa vida, que saco, né? Vou levantar para tomar um cafezinho. Aí vai lá na copa, toma um cafezinho, conversa um pouco, não sei o que lá e tal. Quando você volta para resolver o problema, você diz, puxa vida, mas a solução estava aqui na minha frente. Você destensiona o teu sistema nervoso e quando você tira essa tensão, naturalmente a resposta às vezes aparece. Então no processo, quando você dorme, às vezes é isso que acontece. Você simplesmente relaxa o campo. Quando relaxa o campo, outras opções que você não percebia acabam se tornando visíveis. esse é um fator. O segundo fator é o seguinte, você pode relaxar e entrar em contato com entidades que vão lhe proporcionar uma solução diferente. O teu guia, o teu mestre, o teu mentor, sei lá, um amigo espiritual, te dá uma dica e você acorda com uma intuição, acorda com uma resposta daquela questão que você queria resolver. e o terceiro caso pode ser uma intuição mesmo, uma intuição pura no caso, né? Você entrar em contato com o teu eu superior e aquele eu superior trazer uma solução plausível para aquele problema que você está enfrentando. Então eu acho que vai ser difícil definir exatamente o que aconteceu, mas é totalmente plausível, totalmente factível acontecer isso. Quando você relaxa o campo, quando você destensiona o teu sistema nervoso, as opções acabam aparecendo de uma maneira mais fácil. É, e à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai confiando mais também, né? Na intuição, a gente vai ficando mais sereno, eu acho, para acessar esse campo de possibilidades aí que você citou. E a gente vai vendo que dá certo, né? Aquietar, acessar. E a pior coisa que tem, né? Quando você está nervoso, você pensar, eu tenho que acalmar a minha mente, eu tenho que acalmar a minha mente. Daí que não é calma mesmo. A gente está chegando aqui, mas tem que acalmar a mente sempre. É bom, né? O mestre recomenda. É bom. Bacamarte, Bacamarte, ali, Bacamarte pergunta, quais as técnicas de meditação mais indicadas para essa conexão? Eu gosto, de preferência, tá, gente? Mas eu gosto das técnicas, eu pratico, né? Tantra Yoga, o Yogananda tem a Kriya Yoga, as técnicas de Yoga são muito boas. o que que é a dificuldade em relação à meditação? E a meditação virou meio um modismo, sabe? Meio que uma panaceia, ah, serve para tudo. Não era bem assim, né? A meditação nasce lá de uma prática religiosa e o objetivo dela é a conexão com a divindade. as meditações que nós temos aqui, né? De uma maneira abundante no nosso mercado espiritualista do Brasil, né? Talvez do Ocidente. Ah, meditação para relaxar, meditação para entrar em contato com o seu eu, não sei o que lá e tal, meditação para conseguir sucesso na vida. E, sabe? Um monte de outras formas de relaxamento mental e espiritual, mas sem essa intenção de entrar em contato com o seu eu superior. Agora, de todas elas, eu conheço duas, só, né? Que é a Sacri Yoga e a Tantra Yoga. Mas deve ter outras aí, provavelmente. Agora, se for uma meditação que você perceba que é uma coisa mais de relaxamento, ah, isso daí é, sabe? é um efeito secundário da meditação. É um efeito menos nobre. Ele existe? Existe. Não, você pode relaxar, pode se tranquilizar e tal, coisa. Não, vai fazer algum benefício físico? Também vai. Mas não é o resultado maior que uma meditação com o objetivo de entrar em contato com o seu eu superior vai conseguir. Ok, Macamarty respondido. Bom, a Noely Rotuno e a Célia do Rossio Meneghete, Lia, colocam assim que elas acham, acharam muito elucidativa e didática o assunto e a palestra e tem muitas dúvidas e gostariam de se aprofundar e entender melhor. Então, a gente está colocando, o Carlos apresentou uma lâmina no início, inclusive, com toda a bibliografia e as fontes de pesquisa dele, mas a gente vai colocar de qualquer forma embaixo do nosso vídeo no YouTube, tem os detalhes do vídeo, nós vamos também descrever toda a fonte de pesquisa, os livros, os sites. Então, gente, é buscar, porque realmente o tempo é impossível a gente se aprofundar em pouco tempo, é uma busca, vai longe. Deixa eu dar uma dica aí, Maria do Carmo, agradecer as irmãs pelo reconhecimento, isso é bom, a gente precisa também saber que ajudamos também. Mas uma dica é uma dica muito interessante para todos, tá? Cada vez que você aplica a tua mente num propósito, o universo conspira para que aquele propósito aconteça. Eu posso ter falado isso para vocês da maneira mais metafísica que vocês podem imaginar, mas é a mais profunda verdade. então, se você quiser, né, se as irmãs aí ou alguém mais quiser, eu me interessei pelo assunto e quero conseguir, quero descobrir mais sobre ele. Aplique a tua força mental da mais, a forma mais intensa que você queira, que você possa, né? E daí, aos poucos, a tua própria alma, né, a tua própria, teu próprio guia vai começar a apresentar nas tuas mãos aquele ensinamento que você precisa para continuar evoluindo. Mas depende de uma intenção sua. Se você não tiver a intenção, se você não tiver interesse, vai acontecer de graça. E também, você não vai aprender sem esforço, tá? Vamos tirar o cavalinho da chuva achando que a gente vai aprender sem batalhar. Pelo contrário, precisa de muito suor, sim. Precisa de muita pesquisa. só que quando você tem essa intenção pura e forte, as coisas vão acontecendo. As coisas caem no nosso colo, né, Carlos? E a gente, é incrível isso aí que você está falando e a gente que faz as palestras, a gente sabe, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui tem bastante elogio, todo mundo gostando das palestras. amanhã você vai ver no chat, você vai poder olhar, Bacamarte, ok, ficou satisfeito com a resposta, Célia também. Eu acho que não temos mais perguntas. Esqueci de alguém, gente, acho que não, né? A Tânia pergunta, sim, será sempre necessário aquietar a mente? Sem dúvida, Tânia, sem dúvida. porque o nosso fluxo mental impede a gente de escutar a nossa alma. Percebe? Então, é uma condição sine qua non. Se você está com a mente agitada, funcionando a 220, sei lá, a tua, no caso, eu conheço a Tânia, ela funciona no 220. Mas tem que treinar para aquietá-la. Porque daí, quando ela se aquieta, é que essa, a linguagem da alma pode ser ouvida. Isso aí. Deixa eu ver aqui, a Luísa comentou, que eu acho que é uma coisa muito importante, que a gente sempre está batendo nessa tecla também. Você comentou a palavra certa, temos que nos movimentar em direção ao outro. Isso também ajuda a gente a desenvolver a intuição pura e a gente a crescer. A gente comentava hoje de tarde sobre esse movimento que a gente faz em direção ao outro, como é bom, como traz uma energia maravilhosa para a gente, mudar o rumo das coisas, uma ação, uma vontade da gente, uma atitude da gente e a gente pode transformar vidas fazendo alguma coisa pela gente e pelos outros. Bom, Carlos, aqui, pessoal, acho que agora já cessaram as perguntas, deixo com você alguma consideração final que você queira fazer. Gente, agradecer a oportunidade, né? na verdade, a nossa existência é sempre feita em função do outro, né? Nós amamos, nós consideramos, nós nos esforçamos, porque às vezes a gente quer ver no outro o sorriso que gostaríamos que ele tivesse. Então, nada disso, nada do que a gente faz, tanto na fraternidade, de ramatiz, como em qualquer momento, seria possível se não existisse as pessoas que nos dão a valorização escutando, às vezes, né? Palavras não bem colocadas ou, então, pensamentos não bem construídos, mas com um esforço sincero de que todos possam aproveitar isso daí de uma maneira mais perfeita possível. Então, o nosso objetivo é fazer com que todos consigamos caminhar em direção à felicidade. E quando a gente consegue fazer isso, nós sentimos uma satisfação muito grande. É isso, Maria. Grande finale. Então, vamos à nossa prece final. Você faz a prece? Ou o que é que eu faço? Posso fazer. Então, por favor. Então, agradecemos a paciência dos nossos irmãos que nos escutaram até esse momento. Agradecemos a intuição recebida e nosso mestre Ramatiz para fazer essa palestra e passar esses conhecimentos. Agradecemos a oportunidade de trabalho e reforçamos a nossa intenção de continuar caminhando em direção ao bem, promovendo o amor e a justiça por onde passarmos. Aprendendo com o nosso mestre Jesus a ajudar a levantar os caídos, a saciar a fome, a matar a sede, visitar os enfermos, visitar os presos, todos aqueles que sofrem devido às suas consequências e seus atos passados. Que sejamos nós a luz que queremos ver na Terra e que possamos cada vez mais caminhar juntos como irmãos em direção ao infinito. E com essas palavras e desejando uma boa noite de sono e muitas intuições para todo mundo é que nos despedimos. Um grande abraço. Grande abraço a todos e segunda-feira estaremos aqui de novo nesse mesmo canal. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Beijos. Tchau, Maria. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.